A estreia de Stranger Things está quase batendo os 6 anos. No lançamento da primeira temporada, em 2016, as crianças do elenco tinham uma média de 13 anos, mas diferentemente da série, elas não pararam no tempo, nesse vídeo eu irei mostrar como grande parte do elenco está hoje em dia. Millie Bob Brown Millie tinha apenas 12 anos quando começou a gravar Stranger Things. A intérprete de Eleven mudou completamente o estilo, usa roupas modernas, maquiagem e tingiu o cabelo, hoje em dia aos 18 anos, é uma das maiores influências jovens com voz ativa nas redes sociais, dona de uma marca de produto de maquiagem que faz muito sucesso. Finn Wolfhard Finn Wolfhard tinha 13 anos quando deu vida a Mike pela primeira vez. O ator cresceu, desenvolveu traços mais marcantes no rosto e deixou os cabelos mais compridos que os do personagem. Com 19 anos já fez outros trabalhos memoráveis na TV como Itia Coisa e Caça Fantasmas. Música 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 Gata em Matarazzo foi a única criança que quase não mudou. O intérprete de Destin sofre de displasia cleidocraniana, uma síndrome que causa mau desenvolvimento das clavículas, baixa estatura e falha no nascimento dos dentes permanentes. Aos 19 anos, o ator está passando por tratamento dentário e já tem um sorriso maior e mais aparente do que há cinco anos atrás. Noah Cepnap é o mais novo da turma, ele tinha 11 anos quando interpretou Will pela primeira vez. Prestes a completar 18 anos, o ator até adotou um corte de cabelo diferente do personagem dos anos 1980, mas o rostinho continua o mesmo. Ken Lab MC Lauglin é o mais velho do elenco, já tinha 14 anos quando a primeira temporada de Stranger Things foi ao ar. O intérprete de Lucas adotou um visual elegante, deixou a barba crescer e furou as orelhas. O ator irá completar 21 anos em outubro. Sadi e Sink também começou a interpretar Max aos 14 anos, mas é um ano mais nova que Ken Lab. A personagem foi introduzida na série um ano mais tarde, na segunda temporada. Assim como Millie, aos 19 anos a atriz adotou um visual mais moderno, fez vários filmes como Rua do Medo e um videoclipe da Taylor Swift. Então foi isso o nosso vídeo. Queria agradecer por vocês terem visto até aqui. O volume 1 de Stranger Things começa dia 27 de maio com os primeiros episódios da última temporada. Está imperdível. Obrigado e até a próxima!